Lília, vamos falar do projeto Em Caminho. O que é esse projeto? Do que se trata esse projeto Em Caminho da VAMEP? Edgar, esse projeto foi desenvolvido em parceria com a VAMEP, apresentou a um edital público ao Instituto Cooperfort. E ele foi aprovado, ele foi apresentado em meados de março, nós tivemos a aprovação agora no final de abril. E agora nós estamos executando esse projeto. O que esse projeto trata? Exatamente do encaminhamento de jovens para vagas de trabalho. Ele difere do programa Jovem Aprendiz que a gente já oferece, porque aqui o público-alvo é realmente qualificar para depois a gente fazer a inserção. Então, para se inscrever no projeto, para fazer parte da capacitação, ele tem que estar desempregado, o jovem deve estar desempregado, ou trabalhando como autônomo, de forma informal. Porque qual que é o grande objetivo? É um problema que existe hoje no mercado. A gente ouve uma reclamação recorrente, a gente tem essa informação de que há muito desemprego. E quando você conversa no mercado, você percebe uma falta de qualificação profissional. Então, a gente vê que existe um paradoxo, de um lado o desemprego, do outro a falta de qualificação. Então, o nosso objetivo é exatamente qualificar para que a gente possa inserir. Então, aquele jovem na faixa etária de 18 a 24 anos, essa é a faixa etária desse projeto, que tiver interesse em se preparar melhor para o mercado, é uma grande oportunidade. Porque além da gente... O que a VAMEP vai fazer? Nós vamos auxiliá-la a conseguir um trabalho. Lembrando que não é só um auxílio, a gente tem como meta a inserção. O projeto é financiado e nós temos como parceiro o Instituto Cooperfort, que inclusive vai ministrar algumas aulas, vai oferecer algumas oficinas. Então, a gente tem esse apoio. Exatamente o objetivo dele é o quê? É inserção. O objetivo não é só qualificação. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas é só curso? Não. Nós estamos falando de qualificação e inserção. E é exatamente o jovem que tem uma visão diferenciada, ele deve pensar que quando ele tem essa qualificação, ele vai estar mais bem preparado e ele tem um diferencial no mercado de trabalho. Lília, não necessariamente precisa ter passado pela VAMEP para participar desse projeto. Não, não tem que ter passado. Qualquer jovem dentro dessa idade que você mencionou pode procurar a VAMEP e participar? Sim, qualquer jovem com essas características, com essa faixa etária. Existem outros critérios e um deles a gente tem que falar que é com relação à renda familiar. O objetivo, o público-alvo são jovens com essa faixa de idade, 18 anos completos até 24 anos. Essa fase, Edgar, até uma curiosidade, é uma faixa que eles chamam os jovens, conhecido nacionalmente, como nem-nem, muitas vezes. É a faixa etária que nem estuda e nem trabalha. Não trabalha muitas vezes por quê? Porque não tem o primeiro, é muito difícil o primeiro emprego. Ele não tem experiência e o mercado exige uma experiência. Então, é essa faixa etária que a gente tem como público-alvo. Por quê? Porque dentro do histórico de desemprego, é a faixa etária com o maior nível de desemprego no país, de 18 a 24 anos. Então, essa é a nossa meta. Então, além desse critério do jovem, da idade, nós temos o critério da renda familiar de até três salários mínimos para que possa ser inserido no projeto. Me diga uma coisa aqui, quais cursos serão ministrados para esses alunos? São diversas capacitações. A gente vai passar pela formação cidadã, que é um importante tema, inclusive na atualidade. Nós vamos passar também por educação financeira, por formação de líderes, empreendedorismo. Vamos passar também pelo empoderamento digital, toda a parte de informática, esse empoderamento aos jovens. Em seguida, então, nós teremos a formação em marketing digital, cujo objetivo é realmente ensinar aos jovens como gerenciar uma rede social, como fazer uma arte para as redes atuais. E também, em seguida, a gestão comercial e vendas. Qual que é o nosso intuito com todas essas capacitações? É mostrar para o jovem que ele pode ser, sim, funcionário, mas que ele também pode empreender. Ele pode ser um prestador de serviço em uma ou em várias empresas. Então, quando a gente fala do empreendedorismo, é mostrar para eles que isso é possível. E aí, quando a gente fala da gestão comercial, a gente fala o quê? Formação de preço, a gente fala de como vender, como gerir o seu negócio. É claro que não é uma especialização, não é um curso de administração, mas ele vai dar noções para que ele, ao menos, inicie ou mantenha. Eu conheço algumas pessoas que já têm venda de algumas coisas, já prestam algum serviço de forma ainda informal. Então, a gente quer, sim, auxiliá-lo nessa, para que formalize a sua situação. Eu acho importante isso, porque a Avamep já vem fazendo um trabalho com alunos com a faixa etária menor e tem um relacionamento muito grande com os empresários aqui do município. Eu vejo sempre a sua luta, sempre oferecendo, vamos levar um menor aprendiz lá para a rádio ou para outro local, fazendo esse trabalho de corpo a corpo para movimentar o projeto. De certa forma, essas pessoas que vão participar desse curso já vão aproveitar esse know-how que tem a Avamep, todo o relacionamento à rede de contato. E, ao final do curso, existe aí uma grande possibilidade de já ter aí uma facilidade maior de ser inserido no mercado de trabalho. Sem dúvida, Edgar. E, assim, mais do que uma grande oportunidade, a gente tem como uma meta. E essa meta, ela é tão séria que ela depende do projeto do ano que vem. Para que o projeto aconteça no ano de 2023, que ele permaneça com esse apoio, a gente tem como obrigação a inserção de 70%. Ou seja, dos 25 jovens que estiverem com a gente, nós temos que inserir 17 pessoas. E até esse projeto, a ideia dele surgiu de onde? Surgiu exatamente desse contato com as empresas. Hoje, dentro da Avamep, a gente recebe inúmeros contatos de gente pedindo indicação. Lilia, Débora, nós que trabalhamos lá, vocês não têm um menino para me indicar? E aí, a gente começou a indicar de forma informal. E aí, então, vem esse projeto agora e fala assim, não, além de indicar, para te indicar, nós vamos capacitá-lo. Então, eu estou te indicando alguém que realmente tem uma qualificação especializada. Então, o nome em caminho veio daí, veio de um projeto que já existe, porém, de forma ainda informal. Então, a gente quer, cada vez mais, alinhar também o perfil do jovem. Porque hoje é comum as pessoas trabalharem na área de vendas sem ter perfil para vendas. Ela acaba trabalhando em vendas porque foi o que surgiu, foi o que teve. E, na verdade, ela tem perfil para trabalhar interno. Então, aí, o que ela se torna? Um péssimo vendedor. E isso suja a imagem do empreendimento por falta de um alinhamento de perfil. Então, a gente tem, sim, durante todo o projeto, vai ter o acompanhamento do psicólogo com esse objetivo, alinhar perfil com a vaga. Até para vocês conhecerem. Todos nós temos perfis e a gente pode desenvolver alguns que a gente não tem. Eu não tenho perfil para vendedor, mas vamos desenvolver? Então, a gente está lá, vai ter esse suporte, esse acompanhamento durante todo o projeto para desenvolver o perfil daquele jovem que não tem. Eu não sou comunicador. Então, vamos desenvolver esse perfil para que você possa melhorar. Lília, nós temos aí alguns jovens nos assistindo ou o pai deles. Como que faz a inscrição? As inscrições já estão acontecendo desde segunda e vai até o dia 31 de maio. Então, as inscrições são bem simples. Vocês podem entrar na rede social da Avamap, Avamap Pui, e vocês podem lá clicar. Tem um formulário onde vocês vão preencher com os dados básicos. Esses dados, então, vão para a Avamap, para o nosso banco, e a gente vai fazer contato para apresentar a documentação. Lembrando que são somente 25 vagas. Então, se você tem interesse, faça a sua inscrição. Não é por ordem de chegada, nós vamos fazer uma seleção, mas a gente espera sim que a gente tenha aí uma expectativa de pelo menos 50 inscritos para a gente poder, então, selecionar os 25. O que vai ser levado em conta nessa seleção? O principal desejo. Esse jovem quer estar disposto, porque ele não vai só se qualificar. Ele também tem que estar disposto a receber a qualificação e a trabalhar, a ser inserido no mercado de trabalho. É, eu acho muito importante, você que está ouvindo aí, você jovem ou pai de jovens, quando o seu filho for a um estabelecimento, uma empresa, pedir um emprego, apresentar o seu currículo, e no seu currículo tiver que ele passou pela Avamap, já é meio caminho andado. A gente sabe do trabalho sério que é feito aqui, a preocupação que tem com o desenvolvimento intelectual, profissional dessas pessoas. Olília, eu quero aproveitar a sua presença aqui, nós estávamos assistindo agora há pouco uma matéria sobre a questão do imposto de renda, e você tem um grande conhecimento em relação a isso. Eu gostaria que você falasse, aproveitasse esse momento e orientasse as pessoas que estão nos ouvindo, reforçando o que já foi dito, da importância das pessoas destinarem o seu imposto de renda para as entidades de Piauí. O que você pode falar para nós, aproveitando a oportunidade? Obrigada, eu agradeço primeiramente sobre o projeto, essa oportunidade, e espero vocês jovens, aumentando ali o número de inscritos, conto com a participação de vocês. sobre o FIA, o Fundo da Infância e Adolescência, é algo que eu tenho feito um trabalho, juntamente com os demais conselheiros, com o CMDCA, de realmente explicar o que é. E é um potencial muito grande, cada município tem o seu potencial de arrecadação, e como eu estava explicando aqui em off, para o Edgar, não trata-se de uma doação, é uma destinação. Ao invés do imposto que você iria pagar, ir para o governo federal, ele tem como ficar no município de Piauí. Quando você vai destinar, agora, no ato da declaração, tem um campo dentro da receita que chama doações diretamente na declaração. O sistema calcula automaticamente. Não é necessário fazer contas, nada, automaticamente o sistema te fala quanto você pode destinar. Você vai, então, emitir uma DARF e vai fazer esse pagamento. Lembrando que agora, no ato da declaração, normalmente é em 3% do imposto devido. Mas, passou a declaração, eu quero fazer ano que vem para o ano que vem. É possível também fazer via depósito, diretamente no fundo. Mas vamos ficar aqui hoje, por enquanto, dentro da declaração, porque você vai emitir uma DARF. Em caso de restituição, vai aumentar o valor da sua restituição, como disse o Cláudio aqui na entrevista anterior. É muito importante para as entidades. Piauí tem um potencial muito grande. Você tem, quando você vai fazer a destinação, você escolhe qual município vai ser beneficiado. Você não tem como escolher a entidade. Você escolhe o município. Quem vai destinar esse recurso para a entidade é o conselho, né? Conselho que a gente chama de CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que vai destinar, então, para as entidades. Como? Através de um edital público. Então, ele abre um edital e aquelas entidades que tiverem um projeto vão receber esse recurso. Sem sombra de dúvidas, para as entidades, isso é muito importante, porque é uma falta, né? É sempre recursos financeiros, é sempre muito difícil em entidades. A gente recebe doações, a gente tem algumas que prestam serviço, mas muitas que não têm uma garantia, né? Não tem um produto para ser vendido. Então, a gente precisa muito, sim, desse recurso. A Avamep, assim como a Promip, como o LAR, como a PAI, como várias outras entidades. Então, quando você destinar, lembre-se, você não está escolhendo uma entidade, você está contribuindo com todas aquelas que têm um projeto para apresentar. Bem, eu pedi para você complementar, porque você, conhecedora do assunto, e também está à frente da Avamep, que é uma entidade que recebe esse tipo de recurso, né? Daí a facilidade de você explicar e incitar mais as pessoas a fazer esse tipo de doação. Interessante o que você colocou é que não necessariamente a pessoa precisa morar em Piuí para fazer a doação. Se você conhece uma pessoa que mora, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? E essa pessoa vai fazer a declaração do Imposto de Renda e você sabe que ela tem condições aí de, né? Vai declarar o imposto. Olha, destina para a Piuí, para a entidade de Piuí. Você vai ajudar. Então, isso é... a informação é muito importante nesse momento, né? Olílio, então, muito obrigado pelo esclarecimento. Sucesso para o projeto em caminho. Havendo desdobramento, novidades, nos procure que estamos aqui à disposição para ajudar a divulgar. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Edgar. Obrigada pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. E com certeza eu vou vir aqui falar sobre os frutos desse projeto, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E com certeza eu vou vir aqui com vocês. E com certeza eu vou vir aqui.